Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esse vídeo eu recebi de um amigo meu, o Aloysio Fraga, que é empresário em Teresina. Ele fez uma visita no final de semana à chácara do João Marreiros, que mora entre os municípios de Altos e Teresina. E ali ele constatou a existência de um patriota, de uma pessoa que verdadeiramente ama o Brasil e que faz questão de colocar isso para o mundo através das cores da nossa bandeira que estão retratadas em praticamente todos os acessórios da sua chácara, da sua residência. Nos bancos, ele mandou fazer uma praça e na própria vestimenta, nos calçados, em tudo ele coloca as cores da nossa bandeira. Há quem diga que isso é ufanismo. Ufanismo é quando você desconhece a realidade para louvar o Brasil, mesmo que o Brasil seja um país que não corresponda aos fatos, que não esteja realmente atuando a partir do seu governo, da sua administração, no tocante a atender as demandas da nossa população. Essa questão do ufanismo era muito colocada na época da ditadura militar, inclusive contra o Doni Ravel, aquela dupla que fez a música belíssima Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. E está aí o João Marreiros, do alto da sua juventude experiente, mostrando que nós, em qualquer idade, podemos e devemos amar o nosso país. Veja. Espera aí, fiquem juntos vocês quatro aí, fica aí que eu vou começar a bater umas fotos aqui para mandar. Fica junto delas aí, João Marreiros. Estamos chegando aqui na chácara do João Marreiros. Esse é o piauiense mais patriota que eu conheço. Entendeu? E por que é que eu digo isso? Porque só para vocês terem uma ideia aqui, olha a pracinha aí com as aves tudo verde e amarelo. A Herodina é a esposa dele. Vou baixar um pouquinho, olha aí. A Herodina, outra patriota. Olha o sapatinho dela. Um verde e um amarelo. Está vendo? Um verde e um amarelo. Esse é o João que pintou. Esse é o Bolsonaro. Aí eu vou virando aqui para vocês terem uma ideia do que é ser patriota. O que é amar esse Brasil. Entendeu? É preciso que vocês conheçam a capacidade do nosso amigo João Marreiro. Olha só as estátuas aqui da praça dele. Como é que são as cores. Não é? Está vendo? Isso sim. Olha aqui o banquinho. O banquinho onde ele gosta de sentar à noite. Entendeu? Olha aqui, minha gente. O que é ser patriota? Brasil acima de tudo. Aqui é esse o slogan. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Esse é o João Marreiro. Que eu vim visitá-lo aqui agora. O piauiense brasileiro mais patriota que eu conheço. Não é, João? É isso aí. Diga alguma coisa aí, João, que eu estou gravando. Eu estou me sentindo muito prazeroso neste momento. Por estar recebendo um grande amigo meu, doutora Luísa Ufraga. Estava mais ou menos com 10 anos, né? Ou 8 anos. 8 anos. 8 anos que a gente não se via. Certo? Mas estamos... Ele está me fazendo uma visitinha aqui na minha chácara. Chácara Marreiro. Certo? E então... Certo? Estou tendo este grande prazer de recebê-lo aqui na nossa casa. Ótimo. Na realidade, o prazer é nosso, João. A gente fica muito feliz em revê-lo, emocionado. E muito, assim, impressionado com os cuidados que você tem com a sua chácara e com as cores do Brasil. Sim, eu vou até, pra terminar aqui, eu vou até levar aqui mais próximo à chácara. Pra poder a gente ver o que tem aqui em cima. Mas eu quero também, neste vídeo, agradecer ao Aloísio Fraga pelo seu posicionamento político, pelo seu posicionamento mais do que político, pelo seu posicionamento cívico de defesa do país, de defesa das nossas bandeiras, não apenas das cores do Brasil, mas, acima de tudo, trabalhando, produzindo, gerando empregos e fazendo com que o país se movimente em face daquilo que mais importa, que é o nosso trabalho e a nossa união. Um grande abraço ao Aloísio e um grande abraço a você que teve a paciência de assistir esse vídeo até agora aqui no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. É isso.